Salve torcedor atleticano, bora voar comigo nas obras da Arena MRV. Pessoal, amanhã dessa terça-feira, 15 de dezembro, temos nesse momento muita ação acontecendo aqui na obra. E para começar, vamos dar uma atualizada nessa parte das encostas, a parte que tem as curvas, já que serão parte integrante do estádio. A gente já consegue perceber que haverá um estádio nesse local baseado das curvas que a gente vê logo acima. O trabalho de remoção de ternas nas fundações continua, mas em alguns locais a gente já tem até as debarcações de algumas estruturas do estádio. Tem o número 16 ali, tem o 15, tem o 14, está logo ali à frente. Todos eles desenhados ali no barranco, acredito que sejam referências em relação à montagem das estruturas. Pelo que a gente acompanhou na entrevista, na live da Codeme, com o Fala Galo, realmente é daqui que vão começar a montagem. E ela vai seguir o caminho nesse sentido que a gente vai voar. Vai começar a montagem justamente onde estão essas fundações já pré-definidas aqui no cantinho da tela. E elas vão seguir para esse lado aqui, seguindo aí o rumo da grama, vão seguir nesse sentido e serem montadas no sentido anti-horário que a gente está vendo desse local aqui. Então a gente acompanha aqui que a parte da grama começa já a mudar de tonalidade. Ela foi colocada, ela estava bem seca, bem amarela, quase branca. E em alguns locais a gente já percebe ali que ela começa a ficar verdinha de novo. Alguns são mais verdes porque foram plantadas mais rapidamente em relação à chegada na obra. Outras estão um pouco mais secas ainda. Aqui a gente percebe que há um trabalho ainda de remoção da terra no entorno das estacas. Essa escavadeira é menor do que as outras tradicionalmente que são utilizadas aí na obra. Ela tem quatro dentes ali na concha, enquanto as outras tem seis. Então ela consegue trabalhar em algumas das estacas, ela consegue trabalhar aí na parte de fora e em alguns locais também na parte de dentro, que é a parte entre as estacas ali. Mas para as outras que estão mais próximas, eles utilizam a mini escavadeira, a escavadeira preta que está lá com as cores do galo. Justamente pelo espaço ali ser reduzido de manobra ali da concha entre as estacas que já estão concluídas. Então vou retirando essa terra aqui, essa terra tem uma coloração diferente do que a gente acompanha normalmente no restante da obra. Enquanto ali na frente o trabalho, parece que eles estão com ferramentas pneumáticas ali. Vamos começar a retirar tudo do concreto aqui em breve. Vamos dar mais uma passadinha aqui na polêmica escada hidráulica. Porque sempre que a gente fala escada hidráulica, o pessoal acaba comentando aí que tem outros nomes e tal. O pessoal é interessante é saber que ela existe. É um dos termos utilizados, são utilizadas várias terminologias aí para dar nome a essa escada aí. Que ela é utilizada ali apenas para frear um pouco a ação das águas que descem por ela ali. Então a intenção gente não é ser aqui um canal de terminologia, um canal técnico, mas é causar o entendimento das estruturas. Então da mesma forma que a gente pode chamar aqui na Elis Contínua Trado, Helicoidal ou Broca, todo mundo vai entender do que se trata. Então não faz sentido termos essa discussão em todos os vídeos que citarmos a famigerada escada hidráulica. Aqui a plataforma de trabalho elevado está sendo utilizada para facilitar o acesso ali na montagem das formas para essa estrutura. A gente percebe que estão atravessando até umas ferragens ali nesse momento. A máquina que facilita demais o trabalho para quem está nas alturas. Eu estou girando o drone aqui mais próximo porque eu sei que atrás de mim está a perfuratriz. Então eu vim um pouco mais para frente para não ter o risco de girar aqui e colidir com os cabos principalmente. Ah, estrutura maior o drone me avisaria, mas os cabos eu não conseguiria ter a notificação dos sensores. Ele não consegue enxergar um cabo, por exemplo. Então aqui eles estão facilitando ali o trabalho de quem está montando a estrutura metálica. Percebe que eles estão atravessando o aço ali no meio das formas para finalmente concretar essa área aí. Uma área que está aguardando a finalização já há algum tempo. Enquanto aqui em todas essas áreas, essa parte mais clara das colunas, eles estão colocando aí nessas estacas, estão colocando aquela tela para começar o trabalho do concreto projetado. Então logo logo a gente deve ter esse concreto projetado nesse local e essa etapa finalizada. Enquanto aqui, a gente percebe aqui que estão começando a preparar o leito dessa conexão, esse berço aí da conexão da tubulação para integrar aquela parte, o funil de concreto. Então já retiraram a lama desse local todo. A gente percebeu que durante as chuvas esse local ficou inundado, com muita lama aí em cima. Retiraram grande parte do material lamacento que estava nessas primeiras camadas. Colocaram essa camada mais de areia aí embaixo. E agora estão trabalhando com um compactador do tipo placa vibratória, acredito eu, olhando aqui de cima. Tem aquele do tipo sapo, que ele é menorzinho. Então esse te dá uma produtividade maior. Ele consegue compactar uma área muito maior. E eles utilizam justamente os compactadores manuais, são muito versáteis para alcançar esses espaços aí que não são atingidos pelo maquinário maior. Não está para entrar com um rolo aqui, né? E após a colocação até do tubo, também não entram com o maquinário logo acima da tubulação, né? Para não causar aí um dano lá no tubo. Eles sobem com várias e várias camadas de terra ainda, compactando com o compactador manual, que é do tipo desse aqui. E só depois entram com as máquinas, para fazer compactação com as máquinas mais pesadas, né? Em algum momento da obra, cerca de dois, três meses atrás, eu acompanhei até, tinha um compactador que era controlado por controle remoto, né? Muito interessante. Até um dos inscritos brincava que parecia um cachorrinho, né? Então ele, o pessoal ficava controlando ele de maneira remota ali, não precisava ficar puxando, empurrando ele ali, igual o operador está fazendo ali. Ele é feito, ele é remota, traz mais segurança e ele é bem maior do que esse que ele está fazendo também. Ele era mais comprido, né? Ele era articulado, permitia também um trabalho mais produtivo, né? Uma produtividade maior aqui nas compactações manuais. Quem acompanha o canal só agora, não acompanhou o canal desde o princípio, não tem a noção do que foi colocar esses, são mais de 100 metros de tubo que está passando ali, por baixo dessa terra toda, né? Então nós acompanhamos todo esse processo aí de colocação dos tubos. Levou aí muito mais de um mês para esses tubos passarem de um lado para o outro. E é isso que vamos fazer aqui nesse momento, né? Aqui na parte superior ainda tem alguns indícios daquela primeira chuva que tivemos, a chuva que causou um pouco mais de estragos na terraplanagem, mas estamos quase no final dessa área aqui, né? A terraplanagem está quase finalizando nessa área. Ela já subiu bastante naquela etapa ali e nesse momento estão armazenando terra aqui nesse local. Não sei a razão disso ainda, talvez seja apenas para liberar o espaço nas outras áreas para a continuidade do trabalho de fundações. Então desde ontem, desde uns dois dias para cá, estão armazenando terra acima dessa área que já foi compactada e não sabemos ainda como isso aqui vai avançar. Então pessoal, esse aqui foi o vídeo de hoje. Se gostaram, deixem um like, compartilhem e inscrevam-se em nosso canal. É muito importante para a gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade de atleticano para atleticano. Um grande abraço e até o próximo voo.